E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Cheguei chegando, escuta o som, é o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega Eu vou, eu vou, eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas O que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vem mama, vem mama no um, depois mama o outro, um de cada vez até uma vez Música Lança as pura porra, só manda ela um original Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega Eu vou, eu vou, eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cabelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cabelas É piro nero, 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 nela É piro nero, 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 nela Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vem mamando um, depois mama o outro Uns de cada vez até mamar Música 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 Música